Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, aproveitar aqui o início do vídeo e já vou pedir desculpa para vocês fãs de Xbox. Cara, eu dei mole, eu errei, eu pequei, por favor, perdoem-me. No último vídeo que eu fiz do EFC 24, eu acabei jogando a versão old-gen do Xbox Series, né? Eu acabei jogando a versão old-gen do Xbox One. Eu nem sabia que era possível, né? Assim como no Playstation. Para você poder fazer a temida platinagem, você pode jogar a versão do Playstation 5 e a versão do Playstation 4. Muitos jogos você pode fazer isso. Aqui no Xbox, eu não sabia que era possível, né? Eu quase não ligo o Xbox aqui. E a versão que apareceu para eu baixar tinha sido a versão do Xbox One. E eu acabei jogando pensando que eu fosse a versão do Series S. E eu estava errado, né? Por isso que eu senti que algumas coisas tinha ali de nova geração e algumas coisas não tinha. E senti principalmente a falta da câmera tática e também os gráficos, né? Que estavam bem ruins. Aqui já no menu, eu consigo ver que está um pouquinho mais definido, embora os menus sejam basicamente iguais. Então dessa vez aqui vai ser a versão do Xbox Series S, beleza? O console que a gente defendeu aí para a galera que queria jogar jogos de esporte lá no início da geração. Em 2020, a gente vai ver se o console continua entregando uma boa performance, uma boa qualidade no jogo de esporte mais novo que a gente tem aí, o EA FC 24. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal, que você se inscreva lá no Twitter também. Me segue lá que a gente assinou o Blue para infernizar a branquitude. Instagram, acessa também aí a RB Stories. Já estou gravando com a câmera nova, essa câmera aqui é a Sony ZV-E10. Só que eu comprei a lente do kit, né? Então é uma lente muito escura, 3.5 de abertura. Ainda vou comprar uma lente nova também lá no Ali, porque, cara, pelo menos aqui no Rio de Janeiro está passando tudo sem taxa, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá testar o EA FC 24 no Series S. Dessa vez no Series S. Vamos lá. Então vamos lá, vai ser partida clássica. Eu vou escolher, vamos botar Internacional contra, vamos botar aqui a velha senhora. Vamos lá, o uniforme da Internacional está feio, né? E da Juventus, então nem se fala, né? Mas eu vou botar esse aqui para não confundir. E olha, aqui que eu tinha anotado a versão lá do Xbox, do World Gen, né? Eu tinha anotado os gráficos 720p nesse menu aqui. Aqui parece que é 1080p, né? Só para deixar claro aí que existe essa diferença. Vamos lá, e também aqui no jogo, eu vou deixar 7 minutos, profissional, beleza? Vamos lá, personalizar. Ok, verão. Vamos botar... Verão não, vamos botar no inverno, a noite, chovendo. E vamos colocar no estádio lá do Seattle Sounders, que é um estádio bem peculiar, né? Que tem uma grama bem diferente, um gramado bem diferente. São muitos estádios, né? Que a EA tem. Porque a gente compara, né? Santiago Bernabéu, Mestala, caraca, muito, né? Doido demais. Emirates, El Grandioso. Eu não estou achando ele aqui, né? Tem tanto estádio que eu não consigo achar o... O Field, o Wembley... Caraca, muito estádio. Que isso, filho? Bom, pessoal. Eu procurei aqui e não consegui achar. Não sei se colocando lá o Seattle Sounders aparece. Não sei. Então, eu vou colocar aqui qualquer estádio para a gente dar uma olhada. O Emirates, né? Que era muito bonito. Vamos colocar o Emirates, né? No PES ele é muito bonito. Vamos deixar ele. E eu quero... A câmera vai ser a câmera tática. Isso é muito importante. E eu quero a velocidade do jogo no lento. Quero testar como é que está aqui o jogo para a gente jogar offline. Beleza. Olha o Lautaro. Está bem maneiro ali o boneco do Lautaro, né? Vamos lá, então, começar aqui a partida. Torcer, é claro, para que seja um bom jogo. Acredito que vai ser assim. É, a resolução está bem melhor do que lá no... Na antiga geração, né? É. É. Parece que está um... Pô, talvez aí até 1440p, cara. É, entre 1080 e 1440 aí. Os jogadores estão com uma resolução bem alta. Já dá muita diferença, cara. Muita diferença. É, aqui... Eu noto que... Me parece... Entre 1080 e 1440. Mas, porra, é outro jogo, cara. É, outro jogo. Você nota... A física da bola é diferente, ó. A física da bola é diferente do... Lucacão. Pô, no pés eles botaram o Lucacão magro, né? É, o campo não é aquele campo lá do Saunders, né? Que tem uma... Uma grama... Foda, mas... Uma grama diferente, né? Mas esse aqui já... Tá ok. Vamos lá, Lucacão. Dá-lhe uma chutada aí de fora. Terrível, Lucacão. Terrível. Não, Lucacão, não. Ih, não, cara. É Turan. Caramba, a primeira é o Lucacão, cara. O Lucacão saiu, né? Do Inter, né? Foi jogar no Vasco, não é? O Lucacão. Pô, essa câmera, cara. Essa câmera tática é perfeita. E... Cara, embora o jogo... É... Não esteja... Em 4K. Parece até... O campo, talvez, numa resolução... O campo tá numa resolução boa, né? Mas os jogadores estão numa resolução que parece... Um pouco 1080p. Cara, tá muito bom. Aí, aí... Quando vai pra essa câmera aí, já... A resolução dos jogadores fica bem alta. Cara, tá maneiro. Ah lá, você consegue notar... Que o número na camisa dos jogadores... Pelo menos aqui da Inter... Tá um pouco borrado, né? Pô, essa caranguejada é muito feia, né, cara? Por que que os caras não corrigem essa porra? Olha lá o Taro. Pô, era tão maneiro... A condução de bola do FIFA, as paradas... Pô, os caras estragaram o principal, mano. Incrível isso. Olha lá, o cabelo, o cabelo... Cabelorx. Agora, agora sim, galera. Agora sim. Foi mal. Galera, fãs do X. As caras fãs do X iam falar assim... Caralho, humilhou o X, mano. Fez de maldade. Pra humilhar o X. Mas, pô, acho que eu sou um dos maiores defensores aqui do Series S. Eu sou crítico do Series X. Series X. Que linda bola. Ih, pedido. Porra, esses bonecos, mulher. O FIFA é uma pica. Meu Deus. A EA botou uma boneca, mano. Sem braço no game. E eu nem sabia que ela jogava, né. Eu nem sabia que um jogador sem braço poderia jogar profissionalmente com outros caras que tem dois braços. Eu não sabia disso. Que isso, Turan. Esse maluco é aquele islâmico, né. Arda Turan, né. Caralho, olha aí. Tá maneiro o jogo, cara. Não. Eu sei, eu tô forçando a barra, né. Mas, porra, cara. Pra quem gosta de futebol... Pô, tá legal, cara. Ah, chegou cara a cara. Deu um toquinho. O goleiro caiu. Passou por baixo das pernas. Ok. Porra, caralho. Por que que a EA não acerta a condução de bola do jogador, né, cara. Por que que não acerta essas pernas do Vini Malvadeza. Todos os bonecos parecem o Vini Malvadeza pedalando. Só que os caras só tão andando. Dá ali uma porrada da EA. Os caras só tão andando e parece que tão pedalando. A perna vai pra um lado e vai pro outro. Parece, porra, uma mistura de Negueva com Malvadeza. Porra, a EA é foda. Agora, cara. Aquele FIFA lá, o... O Old Gen. Porra, aquilo ali é enganar os outros, né, cara. Aquilo ali eles vão repetindo. O FIFA desde a... Da última lá... Atualização antes do jogo virar Next Gen, né. Eles ficam repetindo. Sempre fizeram isso com o Mega Drive. Por trás, meu garoto. Isso. Altarão. Porra! Caralho, que cabeçada foi essa, hein. Parecia ozeias, maluco. Olha a força da cabeçada. Mano, o FIFA tem umas coisas que são... Doida demais, cara. Não dá pra entender. Maneiro que a gente botou no inverno. A torcida toda ficou com roupa de inverno. Olha lá. O pulo foi maneiro. A cabeçada foi muito forte, cara. É tudo bem que a bola veio forte. Dava pra ele pegar força, né. Mas foi muito forte. O jogo tem essas paradas aqui, né. O FIFA tem esses... Esses bugs do nada. Saiu um chute ultra poderoso. Não, chute... Ah lá. Algumas coisas parecem maneiras, ó. E... Eu não sei como é que... Como é que são os domínios aqui, né. Do FIFA. Se tem domínio diferente. Até tinha, né. Pô, cara. Tipo assim. Pra o jogador poder ir pra todos os lados, ó. Eles botam esses movimentos bizarros. Né. Pro jogador responder na hora. Então o cara conduz com qualquer perna. Né. O cara vai... Pra o controle ficar... O cara poder fazer de bragem, né. O jogador. O pro player. Olha lá. Horrível, cara. Quer ver? Vamos lá. Aproveitar até pra ver o replay aqui, né. O cara vai receber. Beleza. Ó. Aí, cara. Essa tiradinha aqui. É muito mal feita, cara. Olha lá. O cara deu duas ajeitadas na bola, ó. Ó. Uma. Ó. Olha lá. Duas ajeitadas. Com uma passada só. Aí, depois ele bota pro lado. Aí, ele corta. Eu não consigo achar isso bem feito, cara. Não dá. Olha lá o tarão. Maneiro. Ó. Tu viu que o cara tava olhando certinho pra bola. O... O... O zagueiro, né. Tu viu como é que o jogador muda de direção de uma forma... É... Quer ver? Vai aparecer, ó. Vai aparecer, ó. Quer ver? Vamos lá. Nossa, o goleiro é o goleiro gato, né. Sommer. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Ele vem... Tum. Né. Ele dá, tipo, uma... Uma passada, assim. É porque... Pro cara mudar de direção aqui, vindo... Vindo assim, ó. É... É complicado, né. Ele teria que conduzir a bola mais devagar, assim. Mais pro lado. Então, ele dá, tipo, essa patinada aí. Não parece tão mal feito, assim, no jogo. Ó. Mas, tá vendo? Ele dá essa... Essa... Patinada aqui, ó. Pra poder mudar mais de direção do que... Não perde tanta velocidade. É difícil explicar, assim, né. Mas quem joga bola entende. Né. Que não é tão fácil você mudar de direção. Fazendo essa... Vindo dali, né. Vindo reto e mudar de direção ali, como ele mudou. Pra perto do goleiro. Ó lá. Tá vendo? O domínio, ele ia ser maneiro, mas teve que cortar, ó. Pô. Eu fico mostrando essas porra, cara. Porque eu tenho esperança que um dia os caras consertem. Ó. Ele ia ser maneiro. Eu botei pro lado, ó. A bola teve que passar por dentro da perna do cara pra responder. Puxa. Ó lá. E o maluco caranguejando aqui na frente. Ó. O... 22 ali. É. Guarda, né. Mas, cara... É... Ó lá. O passe. É. O passe novo. Maneiro. O passe velho. O escroto. Tá vendo? O finalização. O FIFA deve ser um emaranhado de códigos... Porra. Ele deve ter... Deve ter código legado até do FIFA... 96 com esse... Com esse tipo boneco corcunda aí. Eu não sei como é que dribla a mais. Eu faço a mínima ideia de como é que dribla. Olha lá. Carangueja. Eita. É penal. Que isso, jogador. Foi na maldade, hein. Foi na maldade. Ó. O pênalti. Eles... Tentaram melhorar. O movimento do jogador ficou muito maneiro. Mas... Poderiam ter dado uma atenção a mais, cara. Já deram, né. Mas... Por exemplo. Quando o jogador sai. Ele sai desgovernado. Quer ver? Ó. O movimento do pênalti. Até que... Até que esse aí foi legal. É. Já tá muito melhor do que o... Do Péz. Óbvio. Do Péz é horrível o pênalti. Eles botaram umas batidas... Bem legais. Assim. Porque antes... O cara ia bater no FIFA. Ele batia devagar... Com o movimento de chute forte. Ainda acontece isso, né. Ele batia... Com o peito do pé... É... Ou tipo assim... É... Devagar. Era uma coisa bizarra. É... Ou batia com o lado do pé. O chute fazia um movimento de lado do pé. Mas a bola ia fortona, né. Era... Era muito mal feito. Né. E... E agora eles botaram os movimentos de muitos jogadores. Na hora de bater o pênalti ali. E ficou maneiro. O Neymar é igualzinho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Maneiro. Maneiríssimo. Bora, jogador. Eu só consigo bater ali na frente. Até agora eu não entendi como é que é. Né. Isso daí também... Quando a bola vem... Quer ver? Ó... Pra que o jogador responda rápido, ó. Olha, isso aqui é uma foda. Porque... Como é que é no Péz e como é que é na vida real? Aqui. Vamos lá. A bola tá vindo. O que é que você vai fazer? Ó, a bola tá vindo. Ó. Dominou. É um tapa na bola só. Dominou. Deixa a bola sair. Kika. Olha o que o cara faz. Não existe isso, cara. Mas por que que ele faz isso? Porque o comando tem que responder rápido. Ó. Olha lá. É difícil, cara. Né. Porque... Porra. É... Os caras abrem mão da realidade pra ter uma responsividade. Mas, cara. Tem que se chegar a um meio termo. Né. Olha só. Vamos lá. Ó. Ó. Que que é? Como é que é? Dá um tapa e deixa a bola cair. Só isso. Só isso. Deixa a bola cair. Não. O cara vai. E olha lá. Não existe isso, cara. Aí depois ele vai com outro pé. Puta que o pariu. Aí depois com outro pé. Então, tipo assim. A impressão que dá é que o cara tá brigando com a bola, filho. Né. O cara tá brigando com a bola. O que seria simplesmente, ó. Adiantou. Você podia fazer igual o pé. Dá um toque. Tum. Ele já domina adiantando. A bola vai sair do pé dele. Ele vai correr e vai chutar. Uma coisa tão simples, cara. Mas o cara sai carregando a bola igual um... Porra. Um caralho futebol de... Sei lá. De cego, maluco. Olha essa porra. Olha lá. O cara vai fazendo uma condução na bola. Aí ele vai com outro pé. Aí ele vai com outro pé. Aí com outro pé de novo? Não. Aí ele chuta. É difícil, cara. Né. Vocês falam assim. Pô. O Baltar é chato. Mas caralho. Se eles corrigissem essas coisinhas assim... Bobas. Pô. O jogo já ia mudar pra caralho. Lauta. Olha aí. Olha o chute do Lauta. É novo. Tá vendo? Olha o chute do Lautaro. Né. Botou um chute de lado ali. Tudo bem. Não foi o melhor de todos. Mas bateu ali de... De... Trivela, né? Então o que que parece que o FIFA é... É... Um amaranhado de código... Bisonho. Que precisa responder rápido. Ali mais uma vez o cara passou. É... Horrível. Né. A forma como o cara passou por mim aqui foi terrível. Vamo lá. Aquele corte feioso. De lado que eu sempre falo, ó. Aqui não é uma condução de bola de lado. É... É mal feito, cara. É tipo assim. Não é o cara tá de frente... E botar a bola pro lado e ir junto. É a perna dele vai pro lado e o corpo continua. Reto, ó. A perna dele vai pro lado sozinho. O corpo continua na mesma direção. Aí ele corre. Adiantado aqui? Até que foi ok, ó. Beleza, ó. Ele finge que vai... Vai... Fazer um outro jogado que vai tocar, ó. Aí ele dá um tapa na frente, ó. Maneiro. Tipo assim. É uma mistura de coisas. Olha lá em cima. O nosso jogador lá, o número 5. Olhando pra ver se o cara tá passando na ponta, ó. Olha lá. Ele vai olhar pro outro lado, ó. Porra. Cara, são coisas que trazem realidade pro jogo. Pra você... Aí olha como o cara muda de posição rápido, ó. Ele veio... Ele veio... Aí ele... Tum, tum... Tum... Já mudou de posição. Entendeu? Como... Quando na realidade... Talvez ele fosse chegar daqui pra ele mudar de posição aqui seria muito difícil. Ele teria que... Tentar dar uma ajeitada aqui e chutar. A não ser que ele seja, sei lá, o Mbappé ou o Neymar. Mas é muito difícil fazer aquilo ali. Não dá. Aí... Olha, eu vou fazer um vídeo do PES. Pra vocês verem tudo que eu tô falando. Né? É difícil. Teria que fazer um vídeo... É... Explicando... E colocando... Tudo que eu quero exemplificar, assim, acontecendo no jogo de verdade, né? O árbitro dá dois minutos mais... Né? E... Como acontece no FIFA e como acontece no PES. Vamos lá. Pô, olha. Aqui, mais uma vez, ó. Olha lá. A mesma coisa que eu falei. O domínio. Aí, pro cara sair rápido, ó. Dominou. Olha lá. Com a mesma perna. Psh. Aí, o cara faz de novo. De novo, ó. Domina. Psh. Aí, ele já vai pro outro lado. Pô, cara. Tem que ter um meio termo. Não é possível, cara. E, tipo assim... Pra chegar nesse meio termo... É... Aquele calcanhar bizarro, né? Do CR. Vai chegar no meio termo, cara? Só... Só daqui a... Sei lá. Só no próximo ano, no mínimo, né? No mínimo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos botar aqui outro time. E outro lugar também pra gente ver outro campo. Vamos lá. É, vamos botar o Saldita de novo. Porque a gente bota novamente o Alnasser. Contra o... O time do Neymar. E a gente pode até comparar, né? Com o outro. Contra o Al-Elau. Vamos lá. Espero que eles botem o... O Neymar pra jogar. Vamos botar nesse estádiozinho aqui. Tá um par. Vamos lá, hein? É um manézão. CR. Lembra do CR? Do bracinho do CR? Que tinha antes? O que é isso, cara? Já tá aparecendo o melhor momento do game? Vem comigo na EA Sports. Vamos lá. Ontem eu cheguei a jogar também o PES. botando aquela câmera que eu gosto. Que é a câmera mais de cima de todas. Pô, o jogo é bem maneiro em mim, cara. Mas também gostaria que tivesse muitas coisas que o FIFA tem colocado. Olha o Bono. E eu não sei mesmo como é que faz aqui pra... Ok. Chama... Isso é R7 que vai bater. Vai fazer o gol. Vai cruzar na área e correr pra cabecear. A gente começa a trazer as duas escalações. Olha aí. Vamos tentar bater de esquerda. Agora respeitou, viu? O cara tava ali, eu virei e falei, beleza. Vai bater de esquerda. Tem uma coisa maneira no PES que é a frequência de chute. Frequência de usar a perna... A perna ruim. E... E a qualidade da perna ruim do cara. E faz muita diferença no PES. Faz muita diferença no PES. Olha lá. Horrível. Horrível, cara. Olha aqui. Olha o cara... Olha isso, cara. Pô, isso é drible. Vamos lá. Mal com X, né? Aqui. A bola vem. Ó. Pô, o cara deu com um PES. Já dá com o outro na mesma passada, ó. Olha lá. Pô, não existe isso, cara. É muito feio. Aí ele vai, ó. Mesma coisa, ó. Dois toques. Com uma passada só. Cara, isso ficou assim. Cara, no FIFA 16. Acho que no FIFA 16 já era assim, né? Mas se eu não me engano, no 14, no 13. Era muito bem feito, cara. Muito bem feito. Os caras destruíram o jogo com essa... Com essa Flushbyte. Flushbyte. Bolaço. É o Ney. Tem um monte de Metal Gear, né? Cara aberto. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado pra trás açucarado. E dessa distância aí... Claro que o Neymar... O cara ali mudou de direção também. Rapidasso na hora de tocar pro Neymar. Cara, é... O que é o FIFA, né? Tem... Se... Ó, olha esse passe como é que foi maneiro. Ó. Ele passou de onde ele vai tocar, ó. Vou tocar pra trás. Olha o que ele vai fazer. Ó. Aqui. Esse movimento aqui, pelo menos nos últimos FIFA que eu joguei, não tinha. Né? E olha como é... Como o movimento é maneiro e continua maneiro. Ó, o jogador... Dá o passe. Ele vai olhando, vai girando, ó. Até que ele esbarra no outro cara. Né? Então, porra... Por que que tem... Não dá pra entender, cara. Por que que tem umas coisas que são tão bem feitas? Ah lá. De novo o jogador controlando a bola daquele jeito. Porra. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. C.R. Bono. Bono. Bom, uma câmera dessa aqui no PES, cara, ia fazer muita diferença. E essa forma do jogador conduzir a bola, pô, me irrita, cara, porque é muito feio. Né? O principal do futebol é isso aqui. Domínio, condução e passe. Esses três não podem... E chute. Esses três não podem ser feios. Jamais. Né? Não pode ser feio. Por quê? Porque acontece toda hora. C.R. Maneiro. Pegou de primeira bem feito, cara. Ó, cabeçada. Maneiro, C.R. Dominou de primeira de novo. Né? O problema do FIFA é esse. É... Tem que dar responsividade aos comandos. Esse é o problema do FIFA. Né? Se não, o que acontece? O Bryce chora. A galera chora. Né? E isso... Acaba prejudicando quem quer um jogo um pouco mais real. Né? Dava pra ser, cara. Dava pra ser. E aí, você tendo o jogo um pouco mais real, você releva várias paradas. Releva o boneco que é Metal Gear. É... Releva o sorriso bizarro do Haaland. O jogador com cara de retardada. As crianças com um corpo de criança e cara de adulto. É... O... O Ancelotti com cara de gordo e corpo de magro. E você vai relevando essas coisas. Por quê? Porque o futebol ficaria tão maneiro. Né? Que você não liga, cara. Mas não. Né? É... Coisas simples são muito mal feitas. E outras coisas são muito bem feitas. O Fofa não. Toca pro Mané. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Aí, tu vai pro PES. Pô, aquele é o analista de bits. Fez um vídeo comparando o PES com o FIFA. Pô, as questões de física do jogo. É... Dos bonecos. Tipo assim, você vê que os bonecos da EA mudaram, né? Não é mais aquela lagartixa. Mas os bonecos ficaram muito fortes, na minha opinião, também. Eles não conseguem acertar a mão, cara. O boneco do PES é muito bonito. Mas a atmosfera do PES é feia. O campo do PES é feio. A sombra do PES tá mal feita. Né? E... E a EA colocou vários movimentos novos. Vários movimentos novos que são bem feitos. Né? Os movimentos antigos que são mal feitos. Não, eu não sei fazer de bragem. Olha lá. Quebrada do goleiro tá maneiríssima. É muita coisa maneira, cara. Muita coisa maneira e muita coisa ruim. Olha lá. Isso aqui é foda. E é toda hora. Ó. Ó a quebrada do goleiro. Que maneira. Ó. Aí ele vai... Disputar. Aí o cara vai soltar lá do outro lado. Olha o domínio. Domínio eu acho que é até ok. Né? Dominou ok. Aí ele faz o quê? Ó. Baltar. Tem. Né? O CR7 faz isso. O Redondo fazia isso. É completamente diferente. É diferente, cara. É diferente. Isso aqui é mal feito. Olha lá. Ele... Ele... Ele faz, ó. Para no... Dá umas passadas... Vai lá. Dá umas passadas parado. Olha lá. Ele corre. Bom, galera. É... Eu continuo com a mesma opinião. O jogo tem muita coisa que está realmente maneira. Né? O jogo tem muita coisa que está realmente maneira. E tem algumas coisas que a gente já vem reclamando desde os 17 que são horríveis. Né? E pra mim torna um jogo... Um jogo feio. Né? Pra mim isso joga por água abaixo todo o trabalho que a EA tenta fazer aqui no jogo. Porque o básico é ruim. Né? O básico é ruim. E é uma pena. Porque era muito bem feito antes. Era muito bem feito. Então eu vou... Ficar por aqui já que o vídeo está muito grande. Né? E... E é isso aí. Vamos ver se a gente... Talvez pegue aí pra jogar online. Com a galera. É... Se a galera anima e tal. De... Não sei. Fazer uma livezinha talvez. Tentar botar um... Um campeonato aí. Um fim de carreira. Só pra tentar brincar um pouco. Mas o sentimento que eu tenho com o FI. FI e o PES é... Frustração... Pura. Frustração pura. Beleza? Vamos lá. Serre. Limpou. Serre. Serre. Ele é um monstro. Ele é um monstro da dibragem. Botou na esquerda. Bateu. E é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui. Tamo junto é nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.